Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a nossas curiosidades de hoje! Chegna trouxe 10 curiosidades sobre as abelhas. As abelhas tão importantes na polonização dos alimentos. Não podemos maltratar as abelhinhas, hein? Se por acaso aparecer uma abelhinha na casa de vocês, não mate, não jogue veneno. Elas são muito, muito, muito importantes para a natureza, porque elas colocam a sementinha de uma florzinha na outra florzinha e faz com que elas se reproduzam. E agora, além de saber disso, saberemos um pouco mais a respeito dessas nossas amiguinhas. Curiosidade número 1. Uma abelha campeira visita 10 flores por minuto em busca do pólen e do néctar. Olha a nossa abelhinha aí na flor. Curiosidade número 2. Ela faz, em média, 40 voos diários, pousando em 40 mil flores. Verdade! Terceira curiosidade. Com a língua, a abelha recolhe o néctar das flores e o guarda numa bolsa localizada no fundo da garganta. Depois, ela volta para a colmeia e o néctar vai passando de abelha para abelha. A água evapora, o néctar engrossa e se transforma em mel. É assim que é feita a produção do mel que a gente conhece. É tão gostoso, saudável! 4. Uma abelha produz 5 gramas de mel por ano. Então, uma abelhinha, no ano inteiro, ela vai produzir 5 graminhas de mel. Para produzir 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar 5 milhões de flores. 5 milhões! 5. Uma colmeia abriga cerca de 50 mil abelhas. Tem uma rainha, alguns zangões e milhares de operárias. Olha a rainha! O zangão é o macho da abelha. Abelha é macho. Certo? 6. Se nascem duas rainhas ao mesmo tempo, elas lutam até que uma morra. Só pode ter uma. Se nascem duas, elas vão lutar. 7. A abelha rainha vive até 2 anos. Então, a rainha vive até 2 anos. 8. Apenas as operárias não duram mais que um mês e meio. 45 dias. Verdade! 8. Apenas as abelhas fêmeas trabalham. Olha só! A única missão dos machos é fecundar a rainha. Depois de cumprirem essa missão, eles não são mais aceitos na colmeia. Ficam de fora até morrer de fome. Então, ele só pressa para reproduzir mais abelhas. Depois disso, ele é descartado. Pobrezinho, não é? 9. As abelhas rainhas põem 3 mil ovos num único dia. Uma abelha carrega o peso equivalente a 300 vezes o seu. Já pensou eu carregar 300 vezes o meu peso? Você carregar 300 vezes o seu peso? É isso que a abelha faz. E olha quantos ovos por dia. 3 mil ovos. E décima e última curiosidade. Como uma colmeia abriga até 50 mil abelhas e cada abelha produz 5 gramas de mel por ano, a colmeia pode produzir anualmente 250 quilos de mel. Olha só! Poderia, na nossa próxima aula de matemática, colocar essa pergunta para que vocês façam os cálculos. É só cálculo aí. Então, 50 mil abelhas, 5 gramas de mel por ano. Então, quanto vai ser produzido aí? 250 quilos de mel num ano. As 50 mil abelhas produzem. Gostaram? Essas informações foram tiradas do Guia dos Curiosos. Olha aí o endereço. Espero que vocês tenham gostado, hein? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro, turminha! Um grande beijo e até o nosso próximo encontro, turminha!